E aí Ai brother Foi Tá granadeira em filho To Foi Morreu Faltou um ali, tá no meio das casas Tomou muito tiro esse segundo Passou, tá na esquerda, tá na esquerda Batei Atrás, sai, sai, sai Tchau 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 Boa Vou ruxar, dá cobertura aí E aí, tira a cara Não, tá fechando o negócio Pô, tá bem meado né Aham, ele vai morrer pelo gás Cara, ele tá aqui nessa palmeirinha Pode atirar Tá de uso, ele tá muito ruim de vida Tá lá dentro ainda Eita, quero a SM-24 No posto também Ok Tá lá dentro Acabou, o cara só caiu rapaz Ele caiu só Possivelmente Tá dando forte Ainda não 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 Tem Vem 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 Matou os dois? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.